Buenas, tudo beleza? Aqui é o Léo e novamente no atualizou de hoje temos ele, o Bita 3K na sua mais nova versão, a versão 11. E como os próprios desenvolvedores mencionam lá no release, no Xandilog do GitHub, a lista não é tão extensa. Então vamos a ela, reverteram parte das otimizações de shader da última versão, por causa de alguns bugs que aconteciam no driver Turnip. Então tiveram que reverter aí alguns processos relacionados a esse driver. Corriu também alguns problemas com o manuseio do MSAA 2X. O que é isso, Léo? O MSAA nada mais é que o Anti-Aliasing, para tirar o serrilhado dos jogos que antigamente vinham, os jogos com muito serrilhado. E aí eles utilizam certas tecnologias para tirar esse serrilhado dos jogos no qual tem essa nomenclatura MSAA 2X. Corrigiu também alguns problemas gráficos, os desfoques parciais em relação com alguns jogos, como Neon Falcon. Também permitiu que drivers e renderizadores personalizados sejam definidos de forma diferente para cada jogo. Agora a gente consegue fazer essa personalização dos drivers que até então a gente não conseguia de maneira específica por jogo. Também corrigiu algumas falhas ao instalar jogos e drivers personalizados. E também utilizou uma versão estática do FFMPEG, que agora a versão de Android é de código aberto. Esse FFMPEG é relacionado a vídeo, a áudio e vídeo. E agora praticamente como eles mencionam ali na versão de Android, é de código aberto. Então aí temos essa atualização da parte aí do Xanjlog, sua versão 11 do Bita 3K. Mas a grande atualização da semana ficou por parte dele, o Yuzu NCE Android. E realmente os desenvolvedores estão a passos largos. Praticamente já está cada vez mais parecido com o Nintendo Switch. Então isso é algo realmente extraordinário. Praticamente aí eles conseguiram, literalmente conseguiram aí abrir a caixa de Pandora. E realmente aí trazer cada vez mais melhorias em relação à performance. E também o layout, eles deixaram o layout bem mais limpo, bem mais clean. E agora ficou realmente aí de maneira bem mais limpa, bem mais entendível. Justamente a questão do layout ali, de cada tópico que se refere e que explica sobre o emulador. E principalmente em relação à performance, que era algo que todos os jogadores estavam esperando. E realmente aí eles capricharam, demoraram, mas capricharam mesmo. Ficou extraordinário, espetacular. Um detalhe também muito interessante, que agora a gente consegue ver no canto superior direito da emulação. Então a gente consegue ver se nós estamos utilizando o NCE, que é o código de execução nativa. Ou então o JIT, que é específico para celulares aí de 64 bits. E também a gente consegue ver ali, justamente barra, o próprio driver que a gente está utilizando. Se a gente está utilizando o driver específico, o driver nativo do celular. Ou então estamos utilizando um driver terceiro, um driver turnip. Que praticamente aí também ajuda muito na performance dos jogos. Na capacidade de melhorar a performance de vários jogos, no qual a gente aí pode desfrutar do emulador. Então temos aí a grande atualização da semana. Justamente ficou por parte do Yuzu NCE para Android. Banda moçada, realmente é muitíssimo obrigado a todos que assistiram esse vídeo. Até que mais um atualizou aqui no canal. Sigam assistindo nossos outros vídeos, tutoriais, reviews e gameplays que temos aqui no nosso canal. De coração, um grandíssimo abraço a todos e até mais. Tchau, tchau. Tchau.